Deus é um ser trino, um único Deus que se manifesta em três pessoas diferentes, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus também fez o homem um ser trino, ou seja, a sua imagem. O homem é um espírito, através do qual ele se relacionava com Deus. Deus deu ao homem uma alma, e na alma está alojada todos os pensamentos, todas as emoções, toda a capacidade decisória e inteligência do homem. Deus pega o espírito do homem e a alma do homem, junta como se fosse uma coisa só, e coloca tudo dentro de um pedaço de barro chamado corpo humano, através do qual o homem se relacionava com o meio natural. O interessante é que não para por aí. Além de Deus fazer o homem, a sua imagem também fez a sua semelhança, ou seja, tudo aquilo que Deus fazia no céu, o homem fazia na terra. Todo o procedimento que Deus tinha no céu, diante dos seus anjos, o homem também tinha, diante de toda a criação de Deus na terra. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto